Doutor Gonçalves, seu nome de guerra é Gonçalves, né? Cadê a primeira página? Vamos lá, então. Tudo pronto, Diego? Tudo. Tudo? Bom dia, pessoal. Eu tô sendo vista? Eu tô sendo vista? Tô até meio agora que eu tô vendo. Bom dia a todos. Boa tarde, sei lá se já almoçaram ou não. Nossa disciplina tá começando hoje de novo, no segundo, primeiro semestre, na verdade, do ano de 2020, né? Esse é o Programa de Pós-Graduação de Doenças Infecciosas e Parasitárias, da UFRJ. É um curso que tem 50 anos, é um dos primeiros cursos médicos de Programa de Pós-Graduação do Brasil. A gente completa esse ano 50 anos e vamos fazer uma festa ainda esse ano e a gente vai falando aqui na disciplina e fique ligado nos e-mails sobre as novidades dessa festa. Durante a pandemia do Covid, a gente fez disciplina, essa disciplina foi ativa, semanalmente, com temas relacionados ou não ao Covid. A gente teve 15 dias de férias e agora nós estamos retomando a disciplina com uma aula por mês, toda terça-feira, toda terceira, quarta-feira do mês. As aulas estão todas agendadas, então, para os alunos matriculados formalmente nessa disciplina, é obrigatória a participação, que pode ser feita ao vivo aqui com a gente agora, ou, posteriormente, porque a gente grava as aulas e coloca no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação, né? Então, assistir a aula é obrigatório e para os alunos matriculados, então, estou vendo que a Juliana está aí, o Rafael também já está aí, que são alunos que estão chegando agora. Essa disciplina tem, então, a participação obrigatória e também a gente manda, então, um e-mail, que eu vou mandar para vocês enquanto o Diego dá aula agora. O Diego já mandou semana passada para os alunos matriculados, mas eu vou mandar agora só para o Rafa e para a Júlia, que chegaram agora, né? Que entraram agora essa semana no programa. Então, a gente pede que vocês leiam os artigos que a gente manda. Obviamente, a participação de vocês é desejada, façam perguntas, não precisa ter vergonha, qualquer pergunta, né? A participação aqui é livre, sem nenhuma discriminação do ponto de vista de tipo de pergunta, pode ser feita, não é um teste para quem está apresentando. e é obrigatório que vocês apresentem um resumo de cada aula para valer o crédito. E esse resumo é de uma página e esse resumo tem a ver com o tema apresentado, o que você aprendeu, o que acrescentou no seu projeto ou algo semelhante, tá? Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso, então, os alunos matriculados. Fora isso, esse convite é livre, a gente tem participações de vários cantos do Brasil, de vários alunos, o canal do YouTube é super visto, tem mais de 200 visualizações cada aula. E aqui, só para lembrar, é um ambiente acadêmico, o Diego, que vai apresentar agora, é o coordenador dessa disciplina, e tanto eu como o Diego, nós somos livres de qualquer... O que a gente não representa, o que a gente fala não representa exatamente o que a UFRJ pensa, né? Além disso, esse é um ambiente acadêmico e a gente não aceita e não gostaria que tivesse, então, nenhum tipo de comentário que seja desrespeitoso com qualquer pessoa, tá certo? Então, para apresentar o Diego, é um dos três pós-docs do nosso programa. Nesse semestre, ele é responsável por essa disciplina e eu estou sempre com ele, né? E ele comigo e hoje ele é o nosso convidado especial também para fazer a nossa aula. Ele vai apresentar uma aula, vai se apresentar, vai apresentar a aula dele, depois é aberto a qualquer pergunta, tá? Então, só para lembrar a todos, a pergunta aí se vai ser pelo chat show vivo, o Diego que decide, que é ele que manda, e é isso aí, pessoal. Um beijo a todos, a gente se vê. Vou me desligar aqui. Diego, é todo seu, a plateia é toda sua. Olá, gente, bom dia. Bom, hoje aqui do outro lado, né? Vou estar compartilhando com vocês um pouquinho do que eu tenho feito ao longo do meu doutorado e que eu tenho feito agora também no meu pós-doutorado, né? Que são as pesquisas que eu desenvolvo no laboratório do professor José Mauro Peralta, lá na microbiologia, em parceria com o doutor Allan Jefferson Guimarães. Então, eu vou vir aqui dividir um pouquinho com vocês o nosso conhecimento, né? Sobre a área de relação interespécie e o efeito sobre virulência. E, antes de mais nada, eu vou apresentar quem sou eu, né? Meu nome é Diego Doutor Gonçalves, eu fiz meu doutorado na Universidade Federal Fluminense. Eu fiz o doutorado em microbiologia e parasitologia com o doutor Allan Jefferson Guimarães. Meu doutorado foi todo lotado no laboratório do professor José Mauro Peralta. E, durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir para fora, para a Universidade John Hopkins, né? Lá em Baltimore, e onde eu pude trabalhar com o doutor Arturo Casadeval, com o mesmo tema da minha tese, né? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho. Vocês me escutam bem? Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Alguém pode só dar um alô aqui sobre isso? Porque a gente está voltando agora e eu quero ter... Está tudo certo. Está tudo certo? Está tudo perfeito. Está tudo certinho. Ok, então. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre a interação da Cantameba Castellani, né? Que é uma ameba de vida livre, com fungos patogênicos e seu impacto na virulência de fungos. Então, aqui está o meu contato. Eu vou estar com vocês durante o semestre inteiro. Se vocês precisarem, é só entrar em contato. Então, vamos falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vamos falar o que são amebas de vida livre, né? Amebas de vida livre são protozoários, distribuídos largamente na natureza. Vocês podem encontrar, por exemplo, a Cantameba Castellani e outras amebas em diversas fontes de água, de consumo humano, locais como lagos, praias, piscinas públicas, piscinas privadas, em redes de distribuição de água potável. Elas estão em poças, em solo. Então, amebas de vida livre, elas estão amplamente distribuídas. Você encontra elas até em poeira doméstica, em poeira urbana. Todos esses locais podem ser ambientes propícios para a existência e permanência dessas amebas na natureza. Elas não necessitam de um hospedeiro pra completar seu ciclo de vida. Por isso que são chamadas de amebas de vida livre. Ou seja, elas podem passar da sua fase de cisto, que é a fase de resistência, pra fase de trofozoito, que é a fase ativa dela, né? Livremente no ambiente, seja em solo ou ambiente aquático. Elas se dividem através de mitose. Elas se reproduzem assim no ambiente, na fase de trofozoito. E ambas as fases podem causar infecções, tanto de pele, nariz. Através da inalação, você vai ter uma infecção que vai adquirir ela através da respiração, da inalação de águas contaminadas pro pulmão, levando até a um processo mais grave, que é uma encefalite granulomatosa por ameba. E aí, no caso, vira uma meningite por ameba. Ou o que é mais comum e o que vem sendo descrito muito na literatura, que são as infecções oculares, que são as ceratites oculares ocasionadas por ameba. Bom, existem pouquíssimas espécies patogênicas no grupo das amebas de vida livre, tendo os seus representantes com maiores destaques nos processos de infecção, a cantamoeba castellani e na igreja foleri. Então, quando vocês escutam aquelas notícias, uma ameba comedora de cérebro foi adquirida na Flórida por uma criança ou por um adulto, geralmente é causada por naigléria, que é o que é mais recorrente na área da Flórida. Por exemplo, teve casos ano passado, como de a cantamoeba castellani, causando uma doença granulomatosa, uma encefalite granulomatosa, uma meningite, foi por a cantamoeba castellani, que aconteceu aqui na Argentina. Então, assim, esses dois representantes, a cantamoeba castellani e a na igreja, são os mais recorrentes nos processos de infecção. Entretanto, existem outras espécies, como sapínia, balamúrtia, que são muito comuns também na Ásia. Bom, lembrando sempre que essas amebas têm uma função na cadeia trófica do solo. Elas participam da cadeia alimentar. E na cadeia alimentar, o seu objetivo, quando encontradas no solo, quando se refere a solo, é permanecer dentro da sua atividade predatória, que é a sua atividade de obter energia através da predação, através da ingestão, da morte, de curir energia através desses outros micro-organismos presentes no ambiente, como bactérias, fungos e vírus. E a ameba, ela nada mais é do que um componente, uma peça dentro dessa grande cadeia alimentar. Ela está ali... Com o objetivo de cumprir a sua função nesse grande ciclo. Mas, entretanto, essa função que ela exerce de predatismo nem sempre é de grande sucesso. E aí a gente pode ter outros processos ocorrendo junto com esta ameba. Então, falando bem de acantameta castelana, que também pertencem a essa cadeia trófica do solo, elas fazem parte dessa cadeia alimentar. Quando elas predam esses micro-organismos que são resistentes à atividade predatória de acantameba, eles acabam se tornando... As acantamebas acabam se tornando hospedeiros acidentais de outros micro-organismos. Ou seja, elas predam esses micro-organismos com bactérias, fungos e vírus, e eles resistem a essa ação predatória. E lá dentro eles permanecem. E assim, elas acabam carreando esses outros micro-organismos no seu interior e podem chegar até outros animais, como animais vertebrados, mamíferos, e ocasionar infecções secundárias, por conta da presença desses micro-organismos no interior das amebas. E a primeira vez que foi descrito fungo no interior de acantameba foi por Aldo Castellani, em 1930. Na cultura que ele tinha de criptococos, ele observou a presença de um protozoário, de uma ameba, fazendo... predando as suas culturas livremente. E o que ele observou foi quando ele leva ao microscópio essas suas colônias de criptococos, ele observa uma ameba do gênero acantameba exercendo atividade predatória nas suas colônias de criptococos neoformas. Então, a partir daí, essa acantameba, ela recebe a sua... ela é especiada, na sua espécie passa a se chamar Castellani, e hoje é bem conhecido e descrito que a acantameba castellana é uma ameba micofágica, ela pode ser vista como uma ameba micofágica, ou seja, ela tem uma preferência por predar fungos. Outros micro-organismos, como o samba vírus, que são os vírus gigantes, bactérias, como legionela pneumófila, já foram descritas no interior de acantameba, encontradas livremente no ambiente, essas amebas, com a presença desses micro-organismos no seu interior. Entretanto, diversos outros fungos também foram descritos, já foram encontrados ou estudados quando cruzando o interior de acantameba. Entre eles já foi descrito É importante lembrar que fungos e amebas são saprófitos, eles compartilham o mesmo ambiente, eles compartilham, por exemplo, o solo, no mesmo solo a gente pode encontrar amebas e fungos. E através dessa predação acaba ocorrendo esse encontro e essa hospedagem acidental deste fungo no interior de acantamebas. E não é desconhecido para ninguém, mas fungos e fungos patogênicos, estritamente patogênicos, como os fungos termodimórficos, eles estão distribuídos ao longo do globo e eles estão compartilhando os mesmos ambientes que a acantameba. E isso nada mais é do que mais uma oportunidade da acantameba predar e estes fungos terem a habilidade de resistir essa predação da acantameba. Bom, a gente vem falando de predação, 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 mas se não preda, eles permanecem resistentes no interior da acantameba é porque eles acabam estabelecendo o quê? Uma nova relação ecológica. Então vamos falar um pouquinho sobre as relações ecológicas de ameba. Então a relação esperada e o mais comum visto é a relação... Comum visto não, não vou nem levar para esse lado porque pode ser que seja completamente diferente, porque a área é muito nova, precisa se estudar ainda mais para entender como funciona isso no solo, né? Qual é a taxa de interação dessa interação ameba-fungo e o quanto é hospedado esse fungo no interior de acantameba de forma acidental. Mas falando primeiro de predação, a predação de fungos pode ser realizada livremente por acantameba e dois caminhos podem acontecer após a morte desse fungo, que é a digestão total da célula fúngica ou a digestão parcial desses fungos. Ou seja, à medida que a ameba fagocita e mata esse fungo, ela pode utilizar todo o material do corpo celular, da célula fúngica, ou apenas parte desse material e os debris celulares serem exocitados, né? Serem enviados para o exterior da célula da ameba. Mas outra relação também pode ser estabelecida após a sobrevivência desse fungo. O fungo pode matar a ameba, o fungo pode matar, aí aqui é uma imagem que falta ser completada, no ano de 2019 ainda não tinha sido esclarecido isso, mas o fungo pode replicar no interior da ameba. A ameba permanecer viva ou morrer. E uma outra opção que é a extrusão não lítica, né? A ameba pode fagocitar esse fungo, esse fungo permanecer viável no interior da acantameba, replicar ou não no interior da acantameba e ser exocitado, ou seja, sem causar nenhum dano à acantameba. Então, essa relação onde o fungo permanece no interior da acantameba sem causar nenhum dano para a acantameba e nenhuma acantameba causar nenhum dano ao fungo é chamado de uma relação simbiótica, porque favorece aos dois micro-organismos. E favorecem mesmo, porque tanto o fungo é modificado quanto a acantameba também é modificada. Mas aí existe aquela grande pergunta, Diego, quais são os motivos, quais são as razões para os fungos permanecerem viáveis no interior da ameba? Bom, bom, os fatores de virulência que foram bem conhecidos em fungos, antes eles eram bem batidos e marcados na literatura como fatores essenciais para o sucesso do fungo na infecção em mamíferos. Mas o que foi observado é que esses mesmos fatores de virulência também são fatores de resistência no ambiente, ou seja, os mesmos fatores que são responsáveis pelo sucesso da infecção também acabam sendo responsáveis pela resistência e permanência desses micro-organismos no ambiente. Como, por exemplo, a criptococcus já foi bem descrito que cápsula menalina, pós-folipase, protease, lacase, urease, manitol têm funções extremamente importantes na resistência. E essa resistência em ambiente também pode ser encarado como resistência ao processo de fagocitose dessas acantamebas, uma vez que elas estão no ambiente e vão encontrar, vão ser desafiadas também por esses fatores de virulência na sua predação. E o fungo acaba tendo sucesso resistindo, uma vez que esses fatores de virulência são extremamente, habilitam ele a permanecer ali intacto, ou seja, inviável, sem nenhum dano celular. É interessante essa figura porque ela mostra que muitos desses fatores de virulência, por exemplo, a criptococcus e aspergilos, eles são compartilhados na resistência ao processo de fagocitose, mas em macrófago eles também são vistos como fatores de escape, já que o macrófago é responsável por estar ali encontrando a célula fúrgica fagocitano e apresentando os epítopos para o resto do sistema imune para assim criar uma resposta contra aquele fungo e nada mais do que esses fatores de virulência propiciam o fungo a escapar tanto dessa atividade, desse sucesso da atividade predatória de ameba como a de macrófagos. É importante lembrar que tanto o macrófago quanto a ameba castellane são dois predadores natos e é interessante porque ambas as células compartilham diversas características morfológicas, estruturais, bioquímicas, fisiológicas então é muito interessante que duas células uma de ambiente uma que está vivendo livremente no ambiente completando todo o seu ciclo no ambiente e uma célula que também tem uma atividade muito semelhante e faz parte do nosso sistema imune. Importante lembrar que alguns trabalhos já mostraram claramente que uma vez que a cantameba encontra esses fungos os fungos acabam sofrendo modificações e as modificações mais vistas são exatamente aonde? Nos seus fatores de virulência. Por exemplo, em criptococos onde a cápsula fúngica é extremamente importante é um fator de virulência extremamente importante porque confere resistência na fagocitose escape do sistema imune ela acaba sendo induzida quando encontra a cantameba tanto na presença da célula ou dos seus extratos essa cápsula que ela é ali no primeiro momento uma cápsula sutil ela acaba sofrendo um enlargamento essa cápsula ela cresce de tamanho ou seja esse crescimento nada mais vai proporcionar uma maior capacidade infecciosa a esse fungo já que esse fator de virulência é extremamente importante no sucesso da infecção outros fatores como o enlargamento da cápsula também foram vistos o enlargamento da cápsula não o enlargamento da célula também foram vistos e essas titan cells elas são importantes porque elas também se tornam fatores de resistência ao processo de phagocitose porque o aumento desse tamanho celular torna ainda mais difícil a atividade predatória de acantameba outros fatores como outros fungos como estoplasto acapsulato foi observado que a célula púngica a levadura que teve que não teve contato com a acantameba foi capaz de causar infecção como a figura A foi capaz de causar infecção no pulmão de camundongos porque esse foi o modelo em vivo utilizado foi capaz de causar infecções com a presença de regiões granulomatosas no tecido com a presença de células púngicas que são esses pontinhos pretos eu acho que o meu cursor está mostrando mas entretanto as células de histoplasma da mesma cepa que passaram pelo interior de acantameba foram capazes de causar um processo infeccioso muito mais intenso como a gente pode observar em B nós temos uma redução dos espaços aveulares nós temos a presença de tecido granulomatoso muito maior é preciso de tecido infeccioso que está passando por um processo de infecção e um aumento da presença dessas células púscas no interior desses tecidos os cortes histológicos a gente foi possível nesse trabalho ser observado essas diferenças ou seja mais uma vez foi mostrado que essas leveduras após encontro com a ameba tem de fato o poder de causar infecção muito mais acentuada por exemplo em modelos como o de camundongos e mamíferos como o camundongos como foi observado um outro trabalho que também é extremamente importante da doutora Marilise lá do sul é mostrando a interação de acantameba castellani castellani e fusário fusário tanto solane como oxisporum eles têm uma grande importância nas ceratítides oculares pois tanto ameba quanto fusário eles são muito recorrentes nas infecções oculares e o que foi observado que conídeos de fusário quando entram em contato com a acantameba quando no interior de acantameba alguns eventos começam a ocorrer com esse fungo como por exemplo a filamentação esses conídeos eles filamentam no interior de acantameba esses fungos tornam-se muito mais virulentos e essas amebas também se tornam muito mais virulentos esse trabalho ela consegue demonstrar que tanto a acantameba quanto o fusário eles conseguem sim manter uma infecção muito mais agressiva após o contato tanto para o fungo quanto para a ameba e eles mostram também que a acantameba pode sim hospedar o fusário e pode ocasionar uma infecção secundária uma vez que ele consegue permanecer viável no interior de acantameba bom muita coisa foi vista tem algumas coisas na literatura muito precisa ser esgotado ainda e o nosso grupo né durante o meu doutorado eu publiquei junto com o doutor Alan Jetson Guimarães um artigo chamado revelando a interação desse hospedeiro ambiental cantameba castellani e como esse hospedeiro ambiental reconhece os fungos porque é visto e já era claro que essa interação acontecia tudo levava que a cantameba castellani era uma ameba micofásica ela tinha preferência por fagocitar deveduras mas como acontecia como que funcionava a dinâmica de interação e foi através desse trabalho que a gente começa a estabelecer de forma clara como ocorre essa relação essa interação interespécie a cantameba castellani e fungos então foram utilizados seis fungos diferentes como em A Cristoplasma capsulatum D Paracococidioides brasiliensis D Esporotrix Criptococcus neoformans Candida albicans e Sacanomyces cerevis todos esses fungos foram analisados em todos os experimentos que a partir de agora eu vou mostrar então o que é importante já de primeiro momento quando a gente realiza a microscopia em tempo real que nada mais é a visualização da interação dessas leveduras com a cantameba porque isso é possível ser feito através do microscópio óptico nós gravamos e observamos que a interação o contato fungo ameba ele ocorre de forma crescente e linear até determinado ponto depois esse contato ele vai gerando um acúmulo de leveduras no interior e aí vai estabelecendo uma região de saturação essa curva que antes era linear ela vai perdendo um pouco dessa sua inclinação isso foi observado para todos os fungos mas uma coisa importante foi vista durante esse experimento que era o evento de exocitose que é quando o fungo no interior da ameba ele sai ele é exocitado sem causar nenhum dano a célula da ameba e a ameba continua fagocitando outras leveduras continua estabelecendo sua relação livremente com outras leveduras presentes ali naquele ensaio e o que a gente observou que entre 15 minutos e 80 minutos nós conseguimos visualizar esses eventos de exocitose e é nada mais isso que a gente consegue observar nesses nossos gráficos bom depois disso nós realizamos uma microscopia de levedura que a gente ia observar de forma estática ou seja em tempos definidos como essas leveduras estariam se relacionando com a superfície de acantameba então nada mais nós realizamos o cultivo dessa ameba realizamos os processos de interação depois passamos por todos os processos necessários para a visualização dessas amostras em microscópio de varredura realizamos ponto crítico metalizamos essa amostra e depois observamos em microscópio eletrônico de varredura e o que nós observamos que tanto em 30 minutos a grande maioria das leveduras estão realizando um contato superficial com essa ameba ou seja na superfície da ameba nós conseguimos observar diversas células fúrgicas em contato com a acantameba no entanto em duas horas nós observamos o tráfico dessas amebas dessas amebas o tráfico dessas amebas na membrana celular aqui infelizmente como é estático nós não conseguimos não podemos afirmar nem que está entrando ou saindo pode estar ocorrendo nas duas situações em todos os fungos nós observamos essa passagem pela membrana dessa acantameba entretanto para o paracoco nós observamos que em duas horas a levedura é capaz de causar um dano a algumas células destas acantamebas bom nós observamos tudo isto e aí a gente precisa entender como funciona a dinâmica de interação e nada mais nós fizemos o que nós estabelecemos dois padrões que iam ser analisados que era o tempo e o MOI que é a multiplicidade de organismos na interação e fomos variando ambas as pontualmente uma dessas dessas variáveis e observamos como funcionava a porcentagem como isso afetava diretamente na porcentagem de leveduras interagindo e interagindo diretamente com a ameba nós observamos diferentes gráficos de interação como por exemplo pastoplasma paracoco esporotrix criptococcus cãs da albicans e sacanomice cerevisse e dentro destes gráficos estabelecendo equações que a gente pode fazer através de análises matemáticas com equações de planos de tendência nós observamos que em cada fungo específico uma dessas variáveis vai ser responsável diretamente pela taxa de interação dessas leveduras e que foi visto foi visto que para paracoco o tempo ele é extremamente importante a maior taxa de interação vai estar relacionado com o maior tempo de interação dessas leveduras com paracoco independente da multiplicidade de organismo ou seja o tempo ele é o fator mais importante no sucesso da interação já para estoplasma porotrix brasiliensis criptococcus neoformans e sacanomices a multiplicidade de organismo na interação ele é muito mais importante do que o tempo ou seja o número de leveduras disponíveis naquele momento da interação em relação a uma célula de ameba ele vai ser muito mais importante vai ser muito mais importante no índice de interação na taxa de interação do que de fato o tempo então se eu tenho uma levedura uma célula de ameba para uma levedura uma célula de ameba para duas ou dez leveduras no processo de interação vai ser mais importante na nossa taxa de interação do que o tempo somente para a candida albitans tanto o tempo quanto a taxa de o MOI o número de micro-organismos no momento da interação vão ser extremamente importantes na nossa taxa de interação bom e foi logo após esse ensaio que foi estabelecido nós estabelecemos os melhores MOI os melhores tempos dessas interações nós realizamos o nada mais do que o recolhimento dessas dessas leveduras que ali interagiram com a ameba ou seja nós lisamos essas amebas recolhemos as leveduras então não tinha presença nenhuma de ameba nesse nosso material recolhido e fomos observar se essas leveduras que tiveram contato com a canta ameba castellane tinham uma capacidade maior de matar o nosso modelo em vivo que estávamos utilizando que era a galéria melonela que é uma larva de uma lepidóptera que já é bem estabelecido como um bom modelo para a interação em vivo com fungo e ameba é importante porque usando esse modelo dessa larva de galéria melonela nessa lepidóptera a gente não esbarra nos problemas de ética de ética para realizar experimentos em vivos porque eles não precisam de aprovação do comitê de ética e a gente pode realizar essas análises de forma muito mais tranquila e muito mais rápida então o que nós observamos que para todos os fungos que tiveram contato com a cantameba castellane pós-infecção eles reduzem o tempo de sobrevivência dessas larvas e o foi observado para estoplasma para paracoco para esporotrix que entre seis a sete dias essas leveduras já estariam matando depletando completamente a nossa colônia a nossa colônia de galéria melonela quando uma vez as leveduras que não tiveram contato ou seja as nossas cepas que estiveram ali mantidas sem contato sem presença nenhuma nem de extrato nem de contato com a cantameba castellane não foram capazes de matar de depletar toda essa colônia de galéria melonela já para criptococos esporos criptococos candida albicans saccharomy cerevis nós observamos o depletamento o esgotamento dessa morte completa dessas galérias no tempo entre duas dois dias a cinco dias ou seja o contato tanto com a célula de ameba quanto com os extratos de ameba são capazes o contato com a célula de ameba são capazes de reduzir drasticamente a sobrevivência dessas amebas indicando diretamente que a virulência dessas leveduras ela é aumentada pós contato com a ameba bom tudo isso ocorre mas ocorre como né como que a cantameba ela reconhece a levedura e ela fagocita essa levedura e a levedura assim permanece no interior da ameba então uma pergunta que era bem sempre que era bem recorrente entre a gente era o que que de fato o que que a ameba ela consegue ter preferência por leveduras qual é o componente existente na sua superfície que leva a essa predileção então nós começamos a investigar quais eram as proteínas que ali na membrana celular de acantameba estavam presentes e eram responsáveis por esse reconhecimento então nós realizamos estratos nós fizemos estratos de membrana celular de acantameba e nós fizemos através de um processo de biotinilização onde a gente poderia depois através como a gente pode ver aqui no 4 através de purificação por streptavidina já que biotina ela tem uma alta afinidade com streptavidina a gente conseguiria recolher somente as proteínas de superfície porque o que que a gente faz a gente através desse nosso reagente que é NHS biotina NHS LC sulfobiotina a gente consegue biotinilar as proteínas de superfície porque nós biotinilamos essa ameba ainda íntegra e depois nós lisamos essa ameba e recolhemos somente as proteínas de membrana e para observar quais são as proteínas que foram biotiniladas pois eram as proteínas expostas nós usamos a biotina e foi o que a gente consegue ver em 2 a gente no nosso aqui na nossa Lane 2 a gente consegue observar as diversas proteínas presentes né esse extrato clarificado em 3 a gente também tem aqui um extrato não biotinilado ou seja que era para garantir que só as proteínas das superfícies estavam sendo marcadas com essa biotina nós também realizamos um ensaio sem a presença de biotina e quando a gente utiliza a estreptoavidina nós observamos que somente as proteínas de superfície estavam sendo marcadas com essa biotina estavam sendo tagueadas né tinham então a presença desse NHS LCC sulco biotina então no extrato que não era biotinilado quando a gente fazia purificação utilizando estreptoavidina a gente a coluna de estreptoavidina a gente não observava a presença de bandas né a presença de proteínas esse nosso extrato então a gente realiza um western blot que é usando a mesma lógica né a mesma ideia só para deixar bem claro que essas proteínas biotiniladas elas eram unicamente presentes no nosso extrato clarificado e purificado e a gente então consegue observar que existem proteínas ali naquela superfície e a gente vai realizar um ELISA onde a gente sensibiliza a placa com duas dois carboidratos diferentes a manose e a manana que são nada mais do que é os componentes mais presentes os componentes majoritários em superfície de fungo a manose ela está disposta na superfície na parede celular de fungo em diferentes configurações como também configurações de manana então essas proteínas poderiam estar ligando exatamente a esses componentes que são os componentes mais abundantes para isso nós realizamos o ELISA com essas superfícies desses fungos e nós sensibilizamos as placas com os diferentes fungos e vimos que essas proteínas purificadas estavam ligando diretamente a esses fungos tanto para estoplasma que tinha uma maior ligação depois vinha criptococos depois para escândida albicas para coco todos eles tinham uma certa ligação só que ela era diferente pois a composição da parede celular destes fungos ela é diferente e o que nós observamos aqui em A e B é que utilizando uma lectina chamada conhecida como FONAR concavalina A que tem afinidade com resíduos de manose nós conseguimos observar que na superfície tem uma levinha uma leve marcação bem bem sutil dessas proteínas desses açúcares na superfície de acantameba castellani mas quando nós incubamos acantameba castellani com manana a gente observa uma maior marcação a gente consegue ver aqui em B a presença de células mais avermelhadas porque a gente utiliza essas lectinas conjugadas com tritse e nós conseguimos que é um fluoróforo com cores avermelhadas nós conseguimos observar a ligação desta concavalina desta lectina na superfície de ameba mostrando assim que provavelmente essa manana estaria exposta de alguma forma na superfície de ameba então utilizando ainda aqueles extratos que foram então enriquecidos ou seja nós purificamos esses extratos utilizando manose para aumentar a quantidade dessas proteínas nós observamos que tanto manana e manose estavam sendo reconhecidas por esses substratos através do ensaio de ELISA e nós observamos que a manose tinha uma maior ligação tinha uma maior reatividade quando comparado com manana isso é um ponto crucial porque manose ele é o resíduo mais abundante na superfície de diferentes fungos tanto em ascomicetos como em basílio-omiceto e o que nós observamos utilizando esse extrato para marcar a superfície desses fungos é que esses extratos tem a capacidade de marcar de forma tanto radial a pontual diferentes fungos mas o que é observado que todos esses fungos eles são marcados por esses extratos e coincidentemente talvez não tão coincidentemente a gente tem uma colocalização com essa lectina que tem preferência por manose então a gente consegue observar essa colocalização de ambos então a gente consegue tanto para todos os fungos aqui a gente consegue observar esse mesmo padrão e através da citometria citometria de fluxo a gente consegue observar a diferença na intensidade desta marcação no caso desses extratos em cada fungo então o que foi claro foi observado que existe uma proteína na superfície de ameba que era capaz de reconhecer já que a gente tinha esses extratos já que a gente sabia que isso acontecia e a gente tinha observado que duas proteínas eram comuns para todos os fungos quando a gente tenta interagir esse extrato quando a gente interage esse extrato com os diferentes estratos de superfície celular com os diferentes estratos de superfície celular desses fungos a gente nada mais a gente começa então a pensar que submetendo isso a uma análise de proteômica a gente conseguiria então indicar quem era essa proteína que estava ligando essa proteína que era comum em 55 kd a todos os fungos e a aproximadamente 110 quem era essa proteína que estava ligando nessa superfície púngica e nós identificamos sim duas proteínas diferentes que tinham regiões homólogas ou seja 95 proteínas idênticas entre elas e por um acaso durante a nossa análise a superfamília que é esse sítio de lectina ligadoras a resíduos de manose conhecidas como glucanase do tipo conar elas estavam presentes eram situativo era a região predominante que era a região de ligação a esses resíduos de manose e que foram descritos foram visualizados através do sequenciamento dessas nossas proteínas e a partir do sequenciamento dessas nossas proteínas nós conseguimos estabelecer a modelagem molecular conseguimos ver como funcionava como era a estrutura dessa molécula e o que foi visto é que todas essas moléculas tinham uma âncora de GPI que era nada mais era do que uma âncora que prendia essas proteínas na membrana celular e o que nós observamos era já que tinha uma proteína de fato na superfície reconhecer a manose a manose é um componente importante a parede celular de fungo e a cantameba tem essa capacidade de reconhecer se a gente inibir isso tem efeito sobre a taxa de interação a gente vai ter um efeito de inibição utilizando manose solúvel durante esse processo de interação com a meba e diferentes fungos foi sim foi sim o que foi visto para duas horas tanto para para coco criptococcus e saccharomyces foi visto uma inibição acima de 40% por exemplo para criptococcus quase em torno de 72% da inibição já em 30 minutos também foi observado que estoflasma criptococcus tinha uma inibição muito acentuada acima de 40% em torno de 50% mas não tão surpreendente mas um dado extremamente importante era que tanto em 2 horas e 30 minutos esporotritis brasiliense não era inibido ativamente a sua interação na presença de de manose solúvel Diego mas por que? isso pode ser explicado bem de uma forma bem clara por conta da disponibilidade dessa manose na superfície então é importante lembrar que na superfície de esporotritis da espécie do gênero esporotritis o açúcar mais presente mais abundante é raminomanose então é um outro tipo de açúcar que não era tão bem reconhecido por amervas o que nesse trabalho a gente chega a conclusões o que a gente fecha apesar de ter muita coisa ainda a ser esclarecida a meba ela acaba se tornando um potencial campo de treinamento e para manutenção e propagação dessas virulências ou seja o fungo de fato é mais virulento a gente consegue ver que mata de forma mais rápida essas galérias quando a gente realiza o ineditismo na interação para cocô para cocidiódios brasileenses e a canta meba foi pela primeira vez descrito nesse trabalho por nós a interação entre paracopo e ameba a resistência da fagocitose muitos eles resistem à fagocitose exceto para estoplasma capsulato que a gente consegue observar aqui no primeiro momento o estoplasma ele é fagocitado ele reduz o número de fungos mas depois ele recupera isso e mantém o aumento da virulência a identificação de diferentes proteínas duas proteínas foram identificadas a MBP e a MBP1 e a importância dessa MBP na interação a canta meba a fungo uma vez que inibindo essa proteína de superfície nós reduzimos as taxas de interação ou seja causa inibição mas um longo caminho ainda tem que se percorrer precisa se compreender mais sobre a biologia de a canta meba castelana precisa se desvendar as mecanísticas de interação dentro dessa relação interespécie e desvendar de fato as suas vias utilizadas na modulação da virulência tanto física quanto de a canta meba então eu quero agradecer a todos eu quero agradecer principalmente esse trabalho que foi realizado durante o meu doutorado ao doutor Alan Jefferson Guimarães Marina que foi aluna de mestrado do doutor Alan Jefferson Guimarães que muito me ajudou nesse processo também a minha é é é é é é o doutor José Mauro Peralta que esteve sempre colaborando participando com é com com ideias e na construção desse trabalho que também não era possível ser realizado sem a a a utilização do seu laboratório a todos os parceiros que eu tive ao longo desse tempo e as agências de ponenta muito obrigado obrigado a todos vocês vamos então às perguntas parabéns é espetacular né Diego eu queria só assim então lembrar que a gente tem alguns minutos né mais uns dez minutinhos para a pergunta e para lembrar que a todos que o objetivo dessa disciplina ele é abrir para todos os pesquisadores professores residentes médicos alunos de iniciação científica graduação mestrado doutorado o a abrangência da infectologia as diversas áreas da infectologia que a gente pode fazer pesquisa e principalmente os passos que a pesquisa leva é para se construir né um conhecimento sólido então acho que o Diego é um bom exemplo disso a gente trouxe ele para começar essa temporada pós-covid né porque ele mostra isso a interação do doutorado a ida para o pós para o sanduíche e a volta no pós-doc então um caminho sendo construído informações sólidas né então esse é o exemplo que eu quero que todos os alunos peguem como inspiração tá aí eu queria ver por causa do tempo o Diogo Diego se o Peralta não quer falar alguma coisa e abrir para você também para as outras pessoas lógico se quiserem fazer alguns comentários mais específicos Peralta tá aí também Lia também tá aí se quiser fazer alguma elucubração entre as pseudomonas hospitalares e os fundos hospitalares bom tem uma pergunta até da professora Beatriz aqui posso responder ela pergunta obrigado pela 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 elogia excelente apresentação quais são os próximos passos do seu estudo então ainda precisa muito ser entendido né precisa entender quais são ainda as proteínas que estão interagindo ativamente com a superfície do fungo a gente precisa entender como funciona essa mecanística né de uma vez que o fungo passa pelo interior da ameba quais são os fatores responsáveis por essa modulação dessa dessa virulência mas assim tem muita coisa já para acontecer para sair a gente estava até ontem tive o Alan tá aqui obrigado pela presença tem muita coisa ainda para ser analisado estudado e o nosso grupo tem algumas coisas ainda para soltar mostrando sobre essa relação interespécie né que acontece e assim basicamente os fungos eles têm uma relação muito boa com a ameba né e a gente consegue ver que a virulência ela é extremamente modulada né positivamente no caso para o fungo ruim para a gente porque o sucesso dá mais sucesso ainda né confere mais sucesso ainda ao fungo no processo de infecção e a gente precisa a gente precisa investir investir mais mas são poucos grupos que estudam essa interação ameba fungo então tem muito ainda a caminhar né mas eu continuo aqui no doutorado fazendo seguindo estudando entendendo tentando entender é outra outra pessoa aí eu vou completar então o que que você já viu dessa ativação de mecanismos de virulência em bactéria você já leu alguma coisa se existe possibilidade da gente aplicar nessa via né tem então é o que eu tava antes do covid me impossibilitar era o que eu tava realizando com a professora Lúcia né a gente tava entendendo um pouquinho né começando a trabalhar com o pneumococo né pra gente começar a ver como funciona com as diferentes bactérias porque já tem muita coisa escrita pra legionela existem também alguns receptores pra neisseria já descrito são proteínas que reconhecem N-C-t-glucosamina existe também a presença dessas MBPs que também reconhecem legionela então tem coisas já descritas pra bactérias mas ainda tem muita coisa que precisa ser entendida pouca coisa tem sobre essas bactérias como pneumococo estáfilo existe só um trabalho até de um autor que realmente trabalha bastante com a ameba falando sobre como funciona mas nada a nível molecular como nós chegamos por exemplo pra fundo por exemplo pra estáfilo tem estudo em estáfilo tem estudo em piceudo e ele ainda precisa ser investido muita coisa a gente tinha começado tinha começado os estudos com a professora Lúcia mas a gente acabou parando por conta do covid acho que é uma área em aberto e muito importante especialmente com a infecção ambiental com a pseudomonas que tem chance de ter tido encontro com essas protozoários antes de chegar ali ao ser humano outras bactérias clebisiela várias dessas que a gente pode assinetobácteas que a gente encontra no ambiente acho que é um campo que a gente precisa explorar a gente conversa qualquer hora sem pandemia muito bom é aqui uma coisa que até o alan que foi meu orientador botou aqui a gente sabe que covid pode sim interagir até falei isso no encontro da sbp que eu participei pode interagir até pela presença dessas manoses na superfície da cápsula viral de covid é óbvio também já foi visto para a bactéria que manose solúvel também é capaz de inibir essa interação a legionela foi visto que a manose também pode gerar uma certa inibição no processo de fagocitose Diego sou eu Peralta eu só queria você me comentou muita coisa só para fortalecer tem toda a área também de estudos da virulência de por que que está acontecendo que você também tem uma participação bastante importante procurando vias metabólicas pode estar envolvida então só lembrando que é outra parte de outro estudo também e que é importante por que que aumenta a virulência desses fungos tem vários pesquisadores vários grupos que estão trabalhando mais nesse sentido então só para você dar mais uma complementada nessa parte aí e eu queria colocar aqui que o Diego é uma pessoa que dedica bastante a esse estudo e infelizmente essa covid atrapalhou todos nós com a continuação de vários estudos que a gente estava pensando em fazer e nós fizemos já também no laboratório Bia interação com a legionela foi quando nós conseguimos também ver que a legionela também está usando a mesma tecnologia de biotilinar as acantamermas e fazer interação a gente vê que a legionela também utiliza esse mesmo receptor de uma nota de 45 para entrar na Cantamera mas foi um estudo que nós paramos um pouco não estamos trabalhando mais mas que a gente tinha vontade de voltar mas eu gostaria que você falasse um pouco dos estudos de virulência como é que está como está o que pretende continuar com isso abraço obrigado então assim eu vou falar um pouquinho do que já temos a gente naquele primeiro trabalho que eu apresento do CRISMA 2011 mostra que alguns fosfolipídios modulam diretamente o enlargamento dessa cápsula então assim a presença de algumas moléculas podem estar influenciando diretamente nessa na modulação desses fatores de virulência como por exemplo de criptococos como a cápsula celular a gente tem investido bastante esforços para entender como funciona de nível metabólico mas assim esse nosso trabalho vai para a internet então eu não vou falar muito porque são coisas que a gente está finalizando então assim infelizmente agora nesse momento eu não posso contemplar vocês com esse conhecimento que é muito bonito muitos dados inclusive ontem a gente recebeu alguns dados dessas alterações metabólicas que acontecem em acantameba mas vem coisa nova por aí do nosso grupo mostrando que existem modulações ativas entre fungo e ameba durante essa interação durante esse contato e a gente está buscando desvendar quais são os componentes que estão envolvendo quais são as proteínas quais são os lipídios quais são as moléculas que estão de fato modulando infelizmente eu não posso falar muito ok tá bom isso é isso a ideia é que esse trabalho continua para esse braço também não só da interação como também das modificações metabólicas que ocorrem na célula e o que leva a essa virulência aumentada em alguns fungos valeu um abraço Oi pode falar Alan obrigado pode falar é parabéns aí foi muito bom rever todo mundo aqui tanto tempo que a gente não se encontra né mas assim depois do comentário do Peraldo acabou que acho que de repente valeria a pena você comentar para complementar mais três coisas aqui a primeira é a questão assim acho que você está com medo de falar mas você pode falar um pouquinho que é o porquê né você não inibe com uma noz os 100% o que pode estar acontecendo então você não precisa falar com o que que é exatamente mas só para esclarecer para as pessoas então é o segundo Diego é a questão assim se você para essa modulação de virulência se você precisa realmente do contato físico né da meaba com qualquer patógeno modelo né para você direcionar as pessoas assim é complicado e o terceiro é a questão assim de você comentar acho que até complemento também o comentário da Beatriz que foi feito anteriormente é o peso que esse trabalho tem em relação também aos modelos de cavalo de Troia sim isso eu posso falar mais um pouco vamos começar pela primeira parte a gente observa que a interação ela ocorre por exemplo lá estava em criptococos bem claro que tinha interação ocorrendo a gente tinha a entrada dessas amebas mas quando a gente tenta inibir com manose a gente não vê essa interação então existe a possibilidade de ter outras moléculas envolvidas nessa interação nesse reconhecimento das moléculas presentes na parede celular de pulo então a manose ela é o majoritário é bem visto que você consegue identificar que a presença dela é crucial no processo de reconhecimento mas existem possivelmente existem outras moléculas que estão envolvidas nesse reconhecimento de superfície a outra coisa que o Alain pediu para falar é a ameba como um cavalo de troia a ameba ela pode ser usada não só como um modelo de co-infecção mas ela também pode ser usada também como uma alternativa no de estudo de viabilidade a gente pode utilizar ela assim como as galérias como ela tem uma fácil cultiva a gente consegue fazer um cultivo axênico foi até o que eu comentei num outro momento numa outra apresentação por exemplo até para a covid a gente pode usar de repente essas amebas como uma fonte celular para a gente poder replicar esses vírus é utilizado isso na virologia ameba para vírus gigante ela é utilizada como em vez de você usar célula animal que também tem um custo muito maior com o uso de meios muito mais caros você pode estar utilizando ameba ameba que ela usa um meio muito simples que é PYG pepitona está de levedura e glicose você pode estar usando ela como um instrumento um modelo para diversos tipos de experimentos e manutenção até mesmo de cepas virais ou cepas de outros micro-organismos bacterianas ou fúndicas ameba é um ótimo modelo a ser estudado como cavalo de troia porque esses micro-organismos que resistem no interior permanecem aliviáveis e podem causar infecção de maneira ativa em outro hospedeiro em outro agente em outro agente não em outro hospedeiro por exemplo em mamíferos então é importante é importante e é fácil de ser utilizado porque o manejo é muito fácil a manutenção de tudo isso é muito fácil a modulação da virulência de fungo e de outros micro-organismos elas não precisam ser no contato direto da célula de ameba com esses micro-organismos a gente já consegue e já foi visto até mesmo pelo nosso grupo que produtos excretados como por exemplo vesículas extracelulares também são capazes de causar efeitos direto sobre a virulência desses fungos tornando eles muito mais virulentos após o contato com essas proteínas com essas vesículas extracelulares e sendo assim muito mais tendo um sucesso muito maior na virulência quando comparado no sistema de galéria que foi o que a gente utilizou então assim a ameba ela não precisa somente ter o contato célula a célula mas o contato indireto ele também pode modular ativamente os fatores de virulência de leveduras então basicamente a ameba ela é um modelo muito fácil de ser trabalhado para a gente de extrema interesse porque ela é uma ameba micofágica isso já é bem descrito ela tem uma maior atração ela tem uma atração por leveduras então isso é ótimo porque a gente consegue então esmiuçar tentar entender ainda mais como funciona esse processo de interação interespécie ameba de leveduras alguém tem mais alguma pergunta alguma colocação curiosamente tem dois artigos no PubMed de nosocomial infections em interação da cantamoeba com patógenos hospitalares gozado até me animei Diego mas é isso alguém quer fazer mais algum comentário Diego você está vendo o chat estou vendo não teve nenhuma pergunta ainda aqui não depois do Alan manda um beijo a todos meu parceirão Diego muito obrigado super aula excelente você é uma inspiração para os meninos a gente hoje já tem também um aluno de MDPHD que está fazendo já com a gente hoje a disciplina quem sabe a gente não cativa outros meninos da graduação para começar o MDPHD com a gente nessa soninha de vocês sou Edu Peralta um beijo a todos pessoal a gente se vê até a próxima obrigado a todos até mês que vem tchau tchau